Pessoal, vou fazer uma janta fresquinha aqui pra nós. Aqui eu tenho carne de sol, carne serenada, né? Pode falar, na realidade. E aí eu coloquei ela pra descongelar assim que eu passei o café da tarde. Então ela já tá bem descongeladinha. Vou tirar ela do saco e vou colocar aqui. Eu já vou até deixar um pouquinho de banho aqui também. Banho de porco pra dar uma esquentada. E aí eu vou fritar essa carne. Sem ficar... Opa, ai gente, eu sempre faço essa bagunça. Porque eu fico com as duas mãos, uma com o celular, né? Uma segurando o celular. Nem sei mais o que eu tava falando. Me perdi. Aí, gente, eu vou colocar pra fritar. E aí se ficar excesso de gordura depois, aí eu retiro. Aqui tá um feijão que eu cozinhei. Aqui eu tava dizendo que eu tenho feijão cozido. Coloquei pra cozinhar. E aí eu gosto de deixar ele ligado assim até a hora que eu for usar. Pra ele não dar uma escurecida. Aqui eu já tô fritando a carne. E agora eu coloquei uns dentes de alho aqui. E eu vou colocar sal. E vou socar esse dente de alho. É a primeira vez que eu tô usando o meu pilão, gente. É... Que eu comprei lá no Costa, na Tacadão Costa com vocês. Nós compras do mês. Olha que gracinha. Põe a mão na boca aqui. Vou socar esse... Esse... Não, Donzinho. Não, filho. Filho, você já tá no terceiro. Eu não vou mostrar. Meu filho, você já tá no terceiro, meu filho. Você já... Porque senão você não... Pode ser leitininho, seu moço. Gente, esse arroz, eu adoro ele com muita cebola. Sabe? Arroz com carne serenada. Cebola e cortado grosseiro, assim, ó. Dessa forma. Eu acho que ela... O arroz fica tão mais gostoso, saboroso. Eu acho que dá todo o diferencial no arroz. Corta mais grosseiro. Cada prato exige um tipo de corte, né? Esses mais rústicos, assim. Eu gosto de cortar mais grosso. Oi, filho. Nossa, que delícia. Põe esse sorvete pra lá um pouquinho, porque senão vai atrapalhar a mamãe aqui. Eu já vou tomar. Põe o sorvete pra lá, filho. Ai, menina. Obrigada, viu? De nada, seu amor. Agora, eu vou colocar aqui um pouco do alho. O resto vai ser pro feijão. Deixa eu ver se dá pra eu tirar mais um pouco aqui. Tem suco de laranja não, seu moço? Eu não sei como você pode. Ah, então pode ser. Tem suco de quê? Tem suco de maracujá. Pode ser maracujá, então. Aí aqui, gente, eu coloco toda a cebola. A carne, eu espero ela dourar. Igual assim, ó. Tá vendo? Até fazer essa crostinha no fundo da panela. Agora, eu vou misturar. Vou deixar dar isso aqui, dar uma fritada boa. Ó, já tá assim, meia murcha. Aí, eu venho aqui, gente, com tomate. Bastante tomate. Esqueci de pegar meu pegadorzinho ali, gente. Pera aí que eu vou pegar. Eu não gosto de pegar assim com a mão. Porque daí a gente suja. Tem que lavar lá de novo pra pegar a colher. Pera aí. Esse aqui, tá vendo? Eu adoro esse aqui pra gente pegar as coisas. Aí eu coloco... Ô, meu filho, você quer pix? Você não vende fiado, não, Dom? Quero. Você não vende fiado, não? Não. Não? Só a vista? Só a vista. Ô, meu Deus. Pode ser, então. Pode ser no pix. Cartão? Aham. Cartão de crédito você passa? Então, tá. Aí, aqui, ó, gente. Coloquei... Tá. Anota aí. Meia dois. É celular, meu pix, tá? Aham. Meia dois. Meia dois. Aí, aqui, gente, eu coloquei tomate. Só um minutinho, meu amor. Quanto mais maduro... Coloca a mão na boca. Quanto mais maduro o tomate, melhor. Aqui eu tenho dois tomates bem grandes. Vou deixar ele refogar. E antes disso, coloquei aqui uma colher bem generosa de extrato de tomate. Que é o que eu tava falando pra vocês. Eu acho que cortou. E agora, gente, eu vou dar uma misturada boa. Assim já tá ótimo. E eu já vou tampar. E fogo bem baixinho. Eu vou tampar. Ai, ui. E eu vou deixar isso aqui dando uma murchada. Tá? Mas aí, agorinha, eu volto aqui pra ver. E o feijão, eu já vou ligar o fogo aqui de trás do feijão. Que eu já vou refogar o feijão. E aí, gente. E aí, gente. Então, tem que começar de novo. Aqui, ó, gente. Coloquei o alho com bastante banho de porco. Então vamos agora começar. Então, nota meu pix aí. PIX. Oi gente, tá fervendo, mas hoje eu vou fazer feijão batido, que eu amo Aqui filho, tira a crocs do meio aqui por favor, mas não a mãe acaba atropelando Ó, tá vendo que ele soltou esse caldinho, deu uma boa murchada, soltou o caldinho Ficou muito bom assim, então agora eu venho com um pouco de temperinho, dou mais uma fritada e já venho com arroz E aqui agora eu vou bater Aqui eu tenho açafrão, aqui eu tenho cominho e aqui eu tenho coentro em pó, que eu gosto Aí vocês podem colocar tempero baiano, temperar gostei que vocês gostarem, né? Vou dar uma refogada aqui Coloquei o arroz Agora eu vou dar uma refogada boa, uma fritada E só depois que eu colocar a água aqui, que eu vou ver o sal Aqui eu amo, de paixão, essa pimentinha amarela Gente, ela é perfeita Aí eu vou colocar metade no arroz e metade no feijão Vou amassar ela aqui Agora eu coloco a água Vou ajustar o sal E deixar cozinhar Deixa eu mostrar pra vocês aqui O feijão Agora eu mexo mais o arroz Pra não ficar muito stories Olha que feijão Que ficou tão lindo, gente Só que eu vou bater ele com coentro Pra ele ficar bem batidinho, um coentro gostoso A gente ama aqui Mas olha que lindo É aquele feijão que eu compro com vocês lá no Costa Tá, filho Que eu sempre mostro lá nas compras do Cristal Essa é a marca que eu amo aqui Eu gosto de outras também Dona Cota também é muito bom Feijão do Barão também é bom Então agora eu vou ajustar o sal e deixar cozinhar E tá quase pronta a nossa janta Só fazer uma salada Coloquei o coentro aqui E eu coloquei mais água E agora eu vou bater com o meu mixer Tá? Então eu vou bater com vocês Vou batendo Aí eu não ponho Eu não ponho farinha Eu não ponho nada Eu só bato o feijão Então você não vai me botar mais na minha escola Não Ficou pronto Cozidinho Aí agora eu venho com cubinhos De mussarela E aí eu venho também Com coentro Picadinho Eu gosto de colocar coentro aqui no meio também Só porque eu tava tão corrida Quando eu vi Já tinha terminado E agora eu vou tampar Pra derreter A mussarela O feijão fica assim Ó gente Pra quem é Amante do coentro Feijão batido com coentro Hum É uma das mil maravilhas do mundo E agora O arroz ficou assim Arroz com carne serenada E agora é só servir Fiz uma saladinha ali Então é delícia Jantinha fresca pra gente Deus abençoe aí O lar de vocês Viu gente Tomara que tenha saído aí Uma comidinha fresca também Ou vocês pediram um delivery Tudo é abençoado né Delivery a gente descansa Nossa é uma maravilha Então é isso Agora eu vou desligar E vamos jantar Tchau Gente que jantinha gostosa é essa Nossa a gente comeu até Tava tão gostoso Aquele feijão Aquele arroz Tudo muito perfeito Graças a Deus Agora eu quero mostrar pra vocês Quando a gente foi buscar o dom na escola Eu passei no mercado Pra comprar algumas coisas Que tava faltando aqui em casa Eu comprei detergente Nesse feriado Eu quero fazer hot dog E eu quero fazer também Pastelzinho frito Então eu comprei pão E massa de pastel Comprei peito de peru Esse ar Tava bem bonito Comprei Esse zio Iogurte Iogurte Comprei dois sucos de maracujá Porque eu gosto deles Pra fazer mousse Aqui tem o chamito Que o dom gosta E a coach pra mim Banana nanica Aí ali tem três bananas da terra Pra fritar E aqui tem a maçã Comprei maracujá Que eu gosto bastante Pimentinha de cheiro E repolho E essa comprinha A gente deu Só pra vocês verem Que a gente não vai mais Pra supermercado Com cem reais Com cinquenta reais Deu cento e cinquenta e sete reais Isso aqui Que vocês estão vendo Não passou disso aqui Gente E é isso É incrível Né gente Nossa Meu Deus Com cinquenta reais A gente não compra mais nada Então é isso Agora eu vou guardar Vou lavar as louças Já deixei tudo aqui Vou lavar as louças Da janta E terminar a nossa noite Com a cozinha limpinha Pra amanhã passar um café Pessoal Depois que eu termino A minha bancada Eu venho com Hoje eu vou usar Essa essência De talco Ó Tá vendo que chega É meio denso o líquido Aí eu venho com Papel Toalha Eu uso Ó que cheirinho Mais gostoso Hum Gente Eu uso muito papel toalha Pra finalizar a limpeza Sabe Banheiro Ó Aí eu passo Em toda a minha bancada Dá um brilho Deixa um cheirinho Tão gostoso E é só um pouquinho Tá Não pode colocar muito Aí às vezes Espuma um pouquinho Mas logo logo A espuma sai Tá Se você colocar muito Pode acontecer Então aí Olha o brilho Que Que vai dar Olha o brilho Gente E pensa o cheirinho Essa essência É muito boa Água quente Na chaleira Aí eu deixo dormir Eu sempre mostro Pra vocês Vocês estão cansados De ver aí Mas eu sempre gosto De colocar Água fervente E aí amanhã cedo Ela tá bem aquecida Pro café E aí o café Se mantém mais quentinho Aí eu deixo dormir Essa água aqui E aí Tchau 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 Obrigado.